Vamos lá e prazo? Vamos lá e prazo? Vamos lá e prazo? Vamos lá e prazo? Ei, você fez de saudade de meu corão dois Olhei um falo na cor da costa se revelar Tenho meu tempo de espera para matar Sou uma bebida da família que dá nem lida de folgação Tenho um texto de saudade no meu corpo Olhei o sonho da curta com as minhas lágrimas Sem o tempo que estará para uma graça A minha vida não temido esse coração Vai, vou ter a decisão A meu povo tristeza é o canção Vai, vou ter a decisão A meu povo tristeza é o canção E tu me sambaste com as minhas lágrimas O tempo que estará com a falsidade O tempo que estará com as minhas lágrimas O tempo que estará com as minhas lágrimas E tu me sambaste com as minhas lágrimas O tempo que estará com as minhas lágrimas потом isto não depoam Se não pôs nãoipes com as minhas lágrimas E ai que isso consegui Eu posso tudo? Eu posso poder um tempo mais Eu posso poder Vid..! Eu sinto godinho Eu espero que Ele sia Eu posso poder cuidar Eu posso poder cuidar Eu fosse poder cuidar Eu posso poder cuidar Vai, eu bloco, tristeza, pensão Vai, mas é a tradição Vai, eu bloco, tristeza, pensão Vai, eu bloco, tristeza, pensão Vai, eu bloco, tristeza, pensão